Música Então, pra curva suave, você gira o volante, pra não cruzar aqui, você escorrega a mão embaixo, e pra curva suave, o máximo de volante é esse aqui, 180. Aí fica mais intuitivo de voltar e alinhar. Aqui, ó. Voltou e alinhou. Ó, porque daquele jeito, né, de botar a mão em cima, o aluno acaba virando mais o volante. Vira demais. Vira demais. É, se ele precisa girar só isso aqui de volante, se ele botar a mão em cima, ele vai catar mais volante. Entendi. Então, ó. Tanto que dessa forma é pra curva suave. Isso, pra curva suave. Se for uma curva suave, você considera até quantos graus? Até antes de 90. 90 graus já é fechado. Entendeu? Então, pra curva fechada, você divide o volante em dois. Né, ficou o lado direito e o lado esquerdo. Isso, independente da posição que ele esteja, ó. Sempre fica o lado direito e o lado esquerdo. Aí você vai fazer uma curva fechada pra direita. Você só usa o lado direito do volante, ó. Aqui, ó. Só pega do lado direito, pra esquerda. Só pega do lado esquerdo. O intuito disso aqui é fazer força só pra descer, ó. Porque até o peso do braço ajuda. Você vai se puxando o volante pra baixo. Isso, pra baixo aqui. É mais... É mais... Tem mais agilidade. Mais cômodo e tem mais agilidade. Ciência, né? Isso aí. E não cruza o braço, tá vendo? Aham. Forma errada de virar o volante. Como é que é? Mostra pra mim, por favor. Ou aqui, ó. Subindo o volante. Tá vendo? Então, aqui, ó. Tu tem mais agilidade, ó. Sim. Por dentro pode? Por dentro não pode. Senão, tu vai ter que ficar olhando aqui, ó. Pra não meter a mão aqui, ó. Entendeu? Senão, tu acaba olhando pro volante. E aquela forma que o pessoal fala peneirando? Como é que funciona? Assim, ó. Isso aqui é o jeito mais... Isso aqui é triste. E aí chega assim infantil. Isso aqui não tem como, cara. Isso aqui o cara perde o controle do carro. Então, ó. É assim, ó. Exatamente. Aqui, ó. Aí depois tu vai cobrando pro aluno, ó. Já pega o volante, já, né, em movimento aqui, ó. Em vez do aluno pegar assim, geral. Entendeu? Tem aluno que começa pegando assim, ó. E como é que sai quando você alinhou a roda do carro, Fernanda? Então, ó. Eu, tem gente que conta meia volta e uma volta completa, mas daqui a pouco o aluno tá fazendo uma completa e meia, entendeu? Aham. Então, eu conto dois alinhamentos de volante. Quando o volante alinhar, um alinhamento... Colhe tudo pra um lado e vira tudo, não é isso? É, isso aí. Beleza. Bem lembrado. Como é que faz, então? Vira o volante todo pro lado, acabou. Aham. Um alinhamento, dois alinhamentos. Certeza que a roda tá reta? Certeza. Absolutamente. Show de bola. Show. Valeu. Obrigado pela dica. Isso aí. Vai ficar bonito lá. Beleza. Um abraço. Tchau.